Nas próximas semanas, o Congresso dos Estados Unidos poderia começar o debate sobre o TLC com a Colômbia. Empresários e sindicatos colombianos denunciam que o acordo vai levar a falência à indústria nacional. Veja na reportagem de Angie Camacho. As esperanças de famílias inteiras estão talhadas nestes moldes. Esta atividade é o sustento de 45 pessoas, hoje ameaçadas pelos altos impostos exigidos pelo acordo comercial. A longo prazo, nos torna menos atrativos como indústria do couro e vamos ter que demitir pessoal. A abertura econômica e como consequência a entrada de produtos e a venda de matéria-prima a um preço baixo ameaçam a meta de produção da indústria colombiana, que para esta empresa é de 5 mil unidades por mês. Isto faz com que a matéria-prima seja mais escassa hoje e é complicado, porque nossos produtos continuam aumentando. Diante desta situação, o campo não é exceção. Para alguns, desemprego e desvantagem competitiva são sinônimos deste acordo comercial. Segundo a Federação Nacional de Arrozeiros, a Colômbia produz 2,7 milhões de toneladas do cereal por ano, gerando emprego para mais de 500 mil famílias. Mas esta indústria se declara incapaz de competir com um mercado que subsidia até oito vezes os seus produtores. Os Estados Unidos têm um alto grau de subsídio. Na Colômbia, temos alguns, mas nunca comparáveis aos de um agricultor deste país. Depois de cinco anos de negociações e incerteza para a indústria nacional, especialistas consideram que o TLC só beneficia os Estados Unidos porque a Colômbia está atrasada em termos de uma política industrial. Não há garantias de que as exportações possam aumentar, porque a Colômbia não tem uma oferta exportável. Há uma enorme reavaliação a grandes limitações na infraestrutura, que fazem subir os custos das exportações. Por enquanto, o governo da Colômbia acelera a assinatura do TLC, embora para os trabalhadores não esteja clara a política de formalização das condições de trabalho, condição imposta pelos Estados Unidos. Anji Camacho, Telesur, Bogotá. Anji Camacho, Telesur, Bogotá.